E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos com uma cerveja um pouquinho mais potente, da cervejaria Mojave, aqui do Rio de Janeiro. É a Diablo! A primeira experiência que eu tive com a cervejaria Mojave foi com o Beer Truck, num evento, num festival de cerveja. As cervejas artesanais. E eu pude experimentar a versão em chopp da Diablo, que é uma American IPA, ou uma American IPA, como a galera também costuma chamar por aqui. E a Bandita, um outro rótulo deles. Eu nunca tomei a versão engarrafada. É a primeira vez que eu vou provar essa versão engarrafada, de acordo com eles. É uma American IPA, fruto de um single hop de mosaic, que é um lúpulo que eu prática... Assim, eu sou extremamente apaixonado, né? O fato dela ser uma... Uma IPA, uma IPA, em J.P. Whale, é uma cerveja talvez não tão fácil para quem esteja começando a se aventurar no ramo das cervejas artesanais ou das cervejas especiais, pelo grande impacto, né? Que é de amargor que o estilo traz. O estilo pede isso. As IPAs, normalmente, elas são bem amargas, muito aromáticas e têm um sabor de lúpulo que eu sou fascinado. No início, eu odiava as IPAs. Achava horrível. Eu falava... A primeira IPA que eu tomei, eu falei... Cara, isso é muito ruim. Como é que alguém consegue gostar disso? Eu nunca vou gostar. Hoje é o meu estilo favorito. Mas eu confesso que, assim, não é um estilo fácil para quem está começando. É uma cerveja de fácil acesso nos supermercados. Pelo menos aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, é uma cerveja que eu acho que é melhor a gente ver no copo, né? A cor já é impressionante. Foi abrir a garrafa que o aroma explodiu. Explodiu. Nossa. Cara, os lúpulos estão dando um soco na cara. Não teve uma grande formação de espuma, mas é uma espuma que aparentemente está com uma retenção que deve durar um pouco. Não está cristalina. Ela tem uma leve turbidez, mas nada que incomode. É bem sutil a turbidez dela. Ela é um acobriado claro. Um âmbar. Brilhante. Não aquele brilhante do translúcido, né? Mas luminoso. Lúpulo. Mosaic, assim, disparado. O dry hop chama muita atenção. Mosaic é um lúpulo americano. Muito equilibrada. Muito equilibrada. Tem uma leve percepção do mouse. Não sobressai. O lúpulo está na cara. Ela é uma American IPA. Totalmente fiel ao estilo. É o que o estilo pede. É um coice nos peitos de lúpulo. Quem gosta do estilo? Quem curte ser lúpulo? Eu, particularmente, sou apaixonado pelo mosaic. Falar um pouco sobre o que é o lúpulo e tal. A cerveja é basicamente feita, na maioria dos casos, com quatro ingredientes. Água, malte, lúpulo e levedura. E o malte é a fonte de açúcares. Então, ele vai trazer o dulçor. O lúpulo é uma flor que é quem é responsável, basicamente, pelo amargor. Mas também, dependendo da hora da fervura em que você adiciona os lúpulos, ele vai trazer sabores e aromas. E no caso aqui, também, com certeza absoluta, ela tem dry hop. Aqui não fala, mas com certeza, para ter esse aroma e com essa potência, cara, ela é uma cerveja perfeita. Para quem curte o estilo, ela está totalmente dentro do estilo de American IPA. É de uma cor linda. 5,8% de álcool. Não sei se aqui diz qual a intensidade de amargor, mas eu vou colocar na cartela aqui. É uma cerveja que está fresca, o que é excelente para o estilo IPA. E, pois, o ideal é você tomar fresco, o lúpulo, ele não envelhece bem, né, ele perde potência, ele perde sabor, ele perde aroma, né, ele perde suas características. Para quem não está acostumado, vai achar extremamente amarga, um excelente custo-benefício. Ela é uma cerveja, eu não lembro exatamente o quanto eu paguei, mas ela não foi uma cerveja cara. Ela está dentro dos padrões que uma cerveja artesanal de produção pequena poderia oferecer dentro de uma competitividade com as cervejas de massa. E ela traz essas características que são diferentes. Ela tem esse perfil diferenciado. Ela não é uma cerveja que você vai tomar e vai falar, ah, ela lembra a Heineken, ela lembra a Estela, ela lembra a Bohemia. Não, ela tem personalidade. Talvez, talvez, de uma cerveja conhecida, grande, que tem um perfil mais próximo, seja a dinamarquesa lá, a Fasch, a IPA deles, a American IPA deles, porque também é feita com o mesmo lúpulo, né, que é o mosaic. E ponto, talvez, seja mais próximo. Mas ainda assim, essa ainda é um pouco mais sutil, na questão do amargor. Mas o sabor dela é um sabor persistente na boca. É um sabor que puxa o próximo gole. É um sabor, um retrogosto impressionante. É melhor do que muitas IPAs de massa que estão sendo vendidas aí. Isso aí não tem como, nem como contestar. Né? Eu não vou citar nomes, mas... Algumas IPAs de massa. Que, felizmente, a gente tem no mercado. Ainda bem. Hoje a gente pode comprar IPAs por 5, 6 reais, na gúndola do mercado. Coisa que, há 5 anos atrás, era praticamente impossível de se achar. Somente em lojas especializadas ou na internet. E foi provar uma cerveja, literalmente, uma cerveja artesanal. Local. Feita com qualidade. Cara, é uma experiência, realmente, que vale muito a pena. Se tiver oportunidade, se encontrar essa cerveja, seja na garrafa. Eu sei que ela tem garrafa também em volume maior. Não sei se é de 500 ou de 600. E a versão em chope, quando tiver um evento. E vocês verem um stand, ou um beer truck da Mojave. Mesmo quem não curte a IPA. Eles têm outros estilos. Eles têm blonde ale. Eles têm uma apa maravilhosa do Jimmy Ogro. Sensacional. Receita incrível, incrível. E o Brasil não tem tradição de fazer a bo... De fazer a apa, de um modo geral. Eu acho uma excelente pedida para quem quer começar a buscar sabores diferenciados. É uma IPA. É uma excelente representante do estilo. É uma single hop. Ou seja, se você está buscando entender quais as características do lúpulo mosaic. Vai nessa cerveja, porque você vai ter todas as características. De sabor, de aroma. O punch dele, essa pegada, né? Realmente, é uma experiência que vale muito a pena. Saúde. Saúde. Música